novembro se foi e aí qual é a sua sensação é de uma porta que se fecha de uma oportunidade que se passou você não aproveitou ou contrário é uma porta que se fecha mas é uma janela que se abre é a oportunidade de ter uma oportunidade nova na sua vida um recomeço uma reconfiguração na sua vida pensa bem saiba tudo que acontece na sua vida ele tem um porquê e um pra quê e basta você buscar essa resposta se você não sabe o porquê que está acontecendo aí mas eu tô tão preocupada na hora a situação da minha vida é essa 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 e você que diz que crê em deus que diz ele tentou ele sabe todas as coisas pra minha vida ele tem o melhor pra minha vida porque que você está preocupada a partir do momento que você está preocupada você tá dizendo adeus deus você não tá fazendo um trabalho legal e aí será mesmo que você é autossuficiente será mesmo que você consegue dar a coordenada ideal para sua vida receba dezembro receba ele como uma nova oportunidade cheio de esperança e o esperança não é de esperar sentar e dizer vai deus manda o que é de bom nesse fechamento de ano é de esperança tem aí deus a confiança pois lembre-se ele tem os melhores planos e os maiores planos para sua vida ai nada mas eu tenho os meus planos tem mas tenha certeza os planos de deus são muito maiores que os teus ele nunca bate desamparar e que esse final de ano seja de muita benção de muita produção e que você você tenha fé em prática a fé é dizer vai deus tu sabes o que faz estou aqui na esperança de que tudo vai muito bem e saiba com deus tudo vai muito bem então desejo para você um feliz dezembro um feliz 2018 o ano ainda não acabou você tem agora 31 dias para fazer o seu melhor e o melhor que você nunca fez em todo ano aprenda acreditar acredite em deus ele tem o melhor plano para você combinado beijo no coração gente está bem assim você